Olá pessoal, hoje eu tô aqui com o Berlim, né Berlim? Ele é muito doido, muito bagunceiro, e o Fernando, que é o dono dele, tá tendo dificuldade em falar ou não, em gastar essa energia dele, ele é bem desobediente, e hoje eu vim aqui pra ajudar ele, vou ensinar o Berlim alguns limites, se você tá tendo dificuldade aí na sua casa com o Husky de vocês, ou até outra raça de cachorro que tem muita energia, é só me chamar no WhatsApp, e aí eu passo um orçamento pra vocês e vou até vocês, se vocês assistiram meus vídeos aqui no YouTube e não conseguiram ensinar o cachorro de vocês a impor limite e tudo mais, aí vocês entrem em contato comigo, eu passo orçamento pra vocês, e eu vou até vocês e ensino o cachorro de vocês, então vamos lá, ensinar esse cara aqui que ele é muito louco. E aí, garoto, o que você tem, menino? Bom menino, bom menino, bom menino, bom menino, não tava nada, qualquer coisa velho, pneu, qualquer coisa, não tinha brinquedo, não existia, não, vem cá, dá, e ele não liga de pegar o brinquedo, colocar onde ele costuma pegar as coisas, e é bem aqui, meu, ó, não, 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 pode, muito bem, ele passa olhando ali na mesa, é, chega ali, eita, pega o brinquedinho e dá pra ele, o ossinho aqui, ó, isso, esse pode, esse pode, ó, né, gostou, olhando ali na mesa dele. superou a expectativa. Mas é aquilo que eu falei, é um tratamento, então você tem que manter, daí ele aprender e você não vai precisar sempre ficar em cima, impondo, daí ele já vai aprender, vai ser algo natural. Sim, uma situação diferente de ter parado aqui, assim, isso não existia. No começo aqui ele tava na nossa cabeça. É, eu mostrei no vídeo, o povo viu aqui, tava realmente na minha cabeça. Bordendo a mão, nariz, pescoço, com a camiseta, rasgou a minha camiseta. Quase rasgou a minha, tem. Mas agora tá meio que controlando assim, passou todo o que tem que ser feito e agora é só treinar. É, só manter e ir fazendo o que ele vai aprender. A gente até comentou aqui, né, que na verdade o tratamento é do dono, né? É. O cachorro, ele só precisa da orientação, então a gente tem que fazer isso por ele. É, que eu sempre falo nos vídeos, né, normalmente os donos não sabem o limite, então ele tem medo de machucar, né, que nem você, né, tava com medo de machucar, ou ser muito agressivo. Então aí eu venho e mostro até o limite certo, que pode lidar com o cachorro pra ele aprender. Agora tá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, assistindo, não deixa de dar um like no vídeo, compartilhar esses vídeos com as pessoas que estão tendo problema também com o cachorro deles. E até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Ó, recomenda aqui, ó. Fique boa demais. Valeu. Tchau.